Estamos no vizinho de abril, outono, quase inverno, como que inaugura uma sorveteria? Não é qualquer sorveteria, é a Kimone Sorvetes, que há mais de 30 anos faz sucesso e agora Mogi das Cruzes recebe de braços abertos. E como a gente começa? Começa assim, olha, brindando, sucesso, Kimone Sorvetes há 36 anos, é sucesso. Mogi das Cruzes está em festa hoje, recebendo essa sorveteria, estamos chegando no inverno. Para inaugurar uma sorveteria no inverno, não é coragem não, gente, é sucesso mesmo, é paladar, o pessoal gosta. Conta um pouquinho da história da Kimone. Então, Anderson, a gente está desde 90 em Guararema e já era um pleito antigo da comunidade, da sociedade mogiana, uma loja nossa aqui na cidade. A gente teve a felicidade de se mudar para cá, eu e a minha esposa, em 2015. E aí começamos então essa busca de um ponto, de uma oportunidade, de um local para trazer e atender não só o anseio dos nossos clientes mogianos, mas também um sonho, uma realização nossa de ter mais uma loja aqui na cidade. É, eu posso dizer que vocês capricharam bastante, porque ela remete uma coisa, aquela coisa de franquia, de fast food. Eu vejo poltronas bonitas, eu estou sendo grosseiro em falar isso, mas ela está com uma cara de franquia bonita, parece que existe no Brasil inteiro a Kimone. É engraçado isso, né? A sensação que eu tive, quando eu cheguei. Não chega a ser Brasil inteiro, mas a gente tem seis lojas, né? Três lojas em Guararema, uma loja no Paraná, uma loja em Guarulhos e agora a filial de Mogi das Cruzes consagrando aí. Olha que bacana, então. A Kimone já expandiu horizontes e saiu do estado de São Paulo, está no Paraná. A loja do Paraná existe há quanto tempo? Há aproximadamente 12, 12 anos. É minha tia quem toca lá, isso tudo. A gente é uma empresa familiar, né? Então cada uma dessas unidades é gerida por um dos membros da família. Legal. Queria que você falasse um pouquinho da Kimone também, família. Vocês particularmente, gostam do sorvete? Eu gosto. Eu tenho meus sabores preferidos, né? Mas são. Eu ia perguntar isso. Meus sabores preferidos são o chocolate, o alfajor, a banana, que é muito bom e é diferente. E o papaya com cassis, que eu acho, assim, espetacular. Blueberry, Kinder Ovo, Ovo Maltini, são sabores que estão muito em alta, principalmente com esse público infantil e juvenil, né? Qual é o segredo do sucesso da Kimone? Eu acho que atender bem é necessário para qualquer ramo do comércio, respeito ao seu cliente e o produto de qualidade. A gente tem produtos de preços e condições variadas. E hoje a gente consegue ter uma clientela que consegue diferenciar isso, né? O cliente que busca uma qualidade de produto compatível com o seu preço é algo cada vez mais comum dentro da nossa sociedade. Na verdade. Bom, eu acho que é o momento de agradecer esses parceiros, esses clientes que há mais de 36 anos prestigiam a Kimone e convidar para vir conhecer essa nova unidade aqui em Mogi das Cruzes. Gente, a gente está aqui, Praça Norival Tavares. Eu acho que não tem outra referência melhor em Mogi das Cruzes. Venham nos conhecer, venham tomar um sorvete conosco. Quem sabe viver, conviver, tanto prazer, anetecer, amanhecer, é você, é você. Casal apaixonado come assim sempre no mesmo pote. Olha, quantos anos já é de casado, Cida? 21 anos, comendo o mesmo pote. E sorvete é uma coisa romântica, não é? Eu acho que todo começo de namoro, convidar a namorada ou o namorado para comer um sorvete, chupar um sorvete, é uma coisa romântica. É romântica. Sorvete, cineminha, sorvete no inverno é muito bom para quem está apaixonado. No inverno? Sim, para quem está apaixonado. Eu não sabia, é nova. Ah, não tem, minha filha está apaixonada, não tem clima para chupar sorvete. Olha aqui, o Ângelo é a prova que essa sorveteria faz muito sucesso. Já está há muitos anos lá em Guararema, né? O que você pode dizer desse sorvete, Ângelo? Sabor inexplicável. Uma delícia. Um casal muito amado, muito querido, um casal que eu amo muito, de paixão. Só quero sucesso, muito sucesso para eles. Família toda chegando reunida, trazendo, né? Desejos de sucesso para esse casal que está inaugurando hoje essa sorveteria. Queria falar com você, meu querido. Como é que é inaugurar uma sorveteria em pleno inverno? É porque sorvete é bom, não é? Claro. Não tem tempo para tomar sorvete, né? Não tem época, na verdade, né? Acho que aqui já diz tudo, né? É uma sorveteria de todas as estações, né? Verdade. E o sorvete deles é sensacional, né? Já conheço já nove anos de Guararema. Virou um parceirão aí já mesmo de trabalho, de tomar sorvete mesmo, de passeios em Guararema. Então a gente veio prestigiar aqui, que a gente sempre pediu para ela, na verdade, né? Para eles. Putz, devia ter uma sorveteria em Mogi. Aí foi chegando mais perto, né? Teve Luiz Carlos. Verdade. Foi vindo, né? Foi vindo. Agora chegou em Mogi, agora estamos chegando na hora certa. Legal. Esther, como que é trazer essa criançada? Criança gosta de sorvete e isso a gente não tem dúvida. Mas como que é trazer a criançada para uma noite tão especial como essa? Bom, a gente fez o convite para eles, eles já ficaram todos animados, felizes. E quando a gente falou de sorveteria, ficaram super felizes, né? E aí a gente passou nos lugares antes e eles falaram, mas a gente está indo tomar sorvete? Então, é. E é uma delícia ter a Kimônia aqui perto da gente em Mogi agora, né? Bom, eu acho que mais importante do que tudo isso é perguntar a opinião de quem interessa, de quem gosta, de quem pode falar com propriedade do sorvete. Gosta de sorvete? Amo. E o sorvete da Kimônia? Amo. É bom? É. E você, rapaz, gosta de sorvete? Aham. Qual que é o seu sabor preferido? Blueberry. Blueberry? Gente, eu pensei que ele fosse falar chocolate, morango. O que que é blueberry? Uma fruta azul. Uma fruta azul. Olha o Magalhães aprendendo. Olha. Olha. O que que tá achando da nova Kimônia aqui em Mogi das Cruzes? Nossa, eu tô achando uma delícia. O sorvete é muito gostoso. O ambiente é ótimo. Tá tudo lindo aqui. Conheci a de Guararema. Tá muito gostoso aqui também. Vindo pra Mogi das Cruzes agora, o que que os mogianos ganham com isso? Ah, ganha um sabor incrível, né? Muita qualidade no sorvete. Com certeza vai ser um sucesso. Como que é receber uma sorveteria de sucesso, né? Aqui na nossa cidade, cara? Eu acho que assim, agrada não só os adultos, mas os filhos também, não é isso? Ah, com certeza. O Rogério é um irmãozão, né, cara? Eu gosto muito do Rogério. É um cara empreendedor. É um cara que merece sucesso, né? Você já conhecia lá de Guararema? Já, já conhecia. Eu vou bastante vezes. A gente trabalha junto, né? Eu gosto muito do Rogério. E eu não bebo. Tudo que eu gosto é sorvete, velho. Então é uns 2, 3 litros por semana eu como com certeza. Ah, mas sorvete não engorda? Ó, o povo que faz academia fala assim, ó. Não pode me sorvete, sorvete engorda. O cara tá, ó. Tá definido, tá bombado. É, tem que puxar. Tô puxando a barriga pra dentro aqui, bicho. Sorvete engorda? Não, não engorda. Engorda, igual sim engorda. Mas sai correndo depois, né? A gente corre, faz musculação, luta boxe, faz tudo pra poder comer o sorvete depois. Legal. Olha só. Kimoni não agrada só os adultos, não. A criançada, bom, toda criança gosta de sorvete, não é? Viu? É, fala uma coisa pra mim, já experimentaram o sorvete daqui hoje? Sim. E o que você achou? Ela tá comendo ali. Nossa, ó aqui, tá escondendo o ouro. O que que tá achando do sorvete? Bom. Bom? Uhum. É? É. Agora eu quero saber de vocês. Esse look de vocês hoje tá bonito, hein? Quem que escolheu isso? Foi a mamãe ou o papai? Eu escolhi. Ah, mentira. Não foi a mãe que ajudou? Não. Não? Pior que não. Pior que não. Pai já responde ali que não foi. Quero saber de vocês, qual o sabor do sorvete que vocês mais gostam? De chocolate. O de chocolate. E você, moça bonita? Eu gosto mais do de morango. Uma, 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 uma. I need to be the one who takes you home I need to be the one who takes you home